Então rapaziada, hoje nós estamos indo fazer uma pequena mudança aqui na região do Taboão O pessoal confunde bastante, né, mano, carreto com mudança Na verdade, mano, eu sou profissional de carreto, né, essa é minha preferência Só que o pessoal fala, ah, se é do carreto, tem uma mudança pra fazer Então pro cliente é a mesma coisa, né, o cara que faz carreto é o mesmo que faz mudança Mas na prática não é assim, né, rapaziada Carreto você vai levar no máximo ali quatro itens só Três a quatro itens, mas que isso já é uma pequena mudança já na minha opinião Não sei se o pessoal que faz esse trampo aí, que acompanha nosso canal aqui, eles trabalham da mesma forma Ainda bem que o tempo deu uma trégua, tava meio chuvoso, né, garoando direto Mas pelo menos no período da manhã tá dando pra desenrolar alguma coisinha de trampo Só no sabadão mesmo, né, que o tempo ficou bem ruim mesmo Tive que cancelar os trampinhos que eu tinha agendado de carreto Ontem, se você acompanhou aí, ontem eu fiz uns trampos de aplicativo, né, rodei pelo iFood Se você não acompanhou, eu vou deixar um cardzinho logo aqui acima do canto aqui da tela Só pra você acompanhar esse vídeo também Certo? Então vamos indo aí, rapaziada Aqui na manhã do gato, né, mano Tem que chegar no cliente às nove horas Tá marcando aqui no... No GPS que nós vamos chegar às nove e dois Um pouquinho atrasado que eu parei ali no posto de gasolina, né, resolvi... Resolvi abastecer a combosa, coloquei trintão de gasolina É mais do que suficiente pra fazer esse trampo Na aceleradinha aqui, rapaziada, essa subidinha aqui E eu não pisei tudo, rapaziada Eu pisei mais ou menos, né A combinha com dois carburadores Eu acho que ela responde mais fácil, né, em subida Na hora que você precisar fazer curso Meu pai já teve combi de um carburador só E ela era meio xoxa, né, mano, na subida Pelo menos era a minha impressão, né A outra combi que eu tinha, ela era dupla carburação também E ela era forte, rapaziada Subida, essas coisas E é que ia carregada Fazia... Fazia trampo com ela de entrega de macarrão Quer dizer, fiz uma vez só, né Entrega de macarrão com mil quilos, rapaziada Na combinha E ela foi que foi, hein Só que eu fiz só um dia o trampo E nunca mais quis saber Se você não acompanhou esse vídeo também Eu vou deixar o cardzinho aí acima Pra vocês acompanharem, rapaziada Minhas aventuras de transporte com a Kombi 97 Standard Então é isso, rapaziada Quando chegar lá no cliente lá Eu vou mostrar os detalhes pra vocês aí Acompanha o trecho aí com a gente, né Até lá Tô com o Bruno aqui do lado, né E aí, Brunão? Salve O Bruno tá aqui Nosso ajudante aí Vamos levar naquela pancada de lona, né, rapaziada Eu tenho aquele plástico preto que é mais fino E tem uma outra lona azul que eu comprei também Pra carro aberto É, mano, é indispensável você ter lona, né Pra cobrir os itens, rapaziada Não tem jeito de fazer o trampo sem ter lona Até o cara que trabalha com picape aberto Ele tá ligado Tem que ter lona, rapaziada Não tem jeito E a loninha é cara Uma lona boa, hein, mano Não é caro, né Loninha impermeável Aí você vai pagar uma biquinha aí Se você tá começando agora Onde que eu encontro essas lonas, Toninho? Mano, o Mercado Livre tem bastante opção lá, hein A minha eu comprei no Mercado Livre Essa semana aqui eu tenho que levar a Kombi Pra dar uma engraxada na suspensão também, rapaziada A gente pegou chuva esses dias e tal, né Bom sempre deixar lá Eu acho que a parte chata de ter uma Kombi, mano É essa parte aí de você ter que ficar Engraxando a suspensão direto, mano Pra quem trabalha muito, né Roda muito Eu acho que uma vez por mês é o ideal, mano Porque desgasta muito, né Aí você pega sol, chuva, né Rapaziada Vai criando aquela crosta na suspensão ali Então é bom você ter esse cuidado aí Pra poder fazer a manutenção Vai subir lá, você, né? Não, cara Não, eu não vou virar aqui Vai subir aqui Dá pra não cair pra trás aí Vai pro lado Pra lá você Vai tomando um pouco pro outro lado De lado Isso É só Isso, vai combinar ela Deve que você faça a minha sozinha Deixa ela bem no centro aí A geladeira vindo Estamos organizando ainda, né Uma quantidade de malas aqui Bastante malinha, né, rapaziada Mas os itens grandes mesmo São esses aí, rapaziada Máquina de lavar Geladeira Fogãozinho, né No canto Sofá cama Aí vem um colchão ainda, né Tem esse móvelzinho Olha como que ficou a Kombi Obviamente nós estamos amarrando ainda, né Vou colocar uma lona por cima aqui Pra aprender tudo certinho Rapaziada Estamos aqui em Tapcirica da Serra Bem na entradinha de Tapcirica, né Então vocês podem ver lá do outro lado Não sei se dá pra ver os caminhões passando Ali é a BR-116 Já soltamos aqui a lona Rapaziada Bastante coisa, hein, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Só pra vocês terem uma ideia Se liga O povo gosta de tranqueira aiada, hein, rapaziada Olha Rapaz do céu, mano Aqui estava na Kombi Parece que não cabe Mas tudo isso aqui vem na Kombi aí, ó Fora os outros itens que vocês viram em cima aí Rapaziada Acabou de cair mais um trampinho aqui, certo Acabei de fazer a mudança aí que vocês viram Como eu tô na rua O cliente queria pra mais tarde Eu já antecipei o trampo, né É aqueles trampinhos que aparece do nada pra fazer, né Então a gente já saiu dessa mudancinha Já vamos pegar uma outra aí Eu vou filmar pra vocês os trechos aí Bora lá, então Bom, rapaziada Chegamos aqui pra fazer o segundo dia aí Correria Agora meio de pouco Infelizmente a GoPro descarregou, rapaziada Tô gravando no celular aí Então não dá pra gravar quilometragem Essas coisas, né Mas vocês entendem, né Vamos meter macho aqui Aqui é pouquinha coisa Tá aí, rapaziada Carregado aqui Sofá Colchão Saindo aqui dessa casa aqui, rapaziada Ajudante foi buscar o restante das coisas, ó Quase acabando já Tem mais coisa lá? Vou lá te ajudar Tá trazendo? Então beleza, rapaziada Vou fechar aqui e marcha Vai, rapaziada Já carregado aí Bem tranquilo Bom, rapaziada Chegamos aqui no prédio, né A mulher foi liberar lá pra gente entrar com as coisas Descarregando aqui Só falta o sofazinho aí, rapaziada Em tempo real, né Foi bem rápido aí O sofazinho aqui É bem levinho Vamos levar aqui com o carrinho de carga É dois palitos Então, rapaziada Trampo finalizado, né Agora são duas horas da tarde Beleza Eu saí nove horas pra atender o primeiro cliente aí Como mostrei pra vocês O primeiro trampo, rapaziada R$250,00 R$30,00 de combustível Mais R$50,00 do ajudante No segundo serviço Fechei por R$150,00 Era um trajeto de 5km Eu cobrei os R$150,00 Paguei R$30,00 pro ajudante Certo? Então ficou R$120,00 livre Porque eu já tinha abastecido Pra fazer o primeiro serviço Beleza, rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Senta o dedo no like Pra gente gerar mais conteúdo De carretinha aqui pra vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau